Dedicar a vida aos seus filhos, criar aquela conexão única de pai, de mãe e de filho e ter que vê-los sair de casa, arrumarem emprego, mudarem de cidade, se casarem. Eu sou pai e eu sei que esse momento pode ser muito doloroso, causar muita angústia, muito vazio. Hoje eu vou falar sobre isso, sobre a síndrome do ninho vazio, como que isso afeta os pais e quais são as formas. Eu vou dar dicas práticas para que vocês possam lidar com isso no seu dia a dia. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico-psiquiatra aqui do canal Saúde da Mente, médico-psiquiatra da Universidade de São Paulo e do Centro Ibirapuera de Neurociência. Antes de continuar, eu já peço para vocês lembrarem de deixar aqui o seu like. Quem não é inscrito no canal, por favor, possa se inscrever para receber conteúdos de comportamento, de neurociência, de como mudar hábitos e ativar aqui o sininho para receber as notificações de novos vídeos toda semana. Bom, a ideia, falando de síndrome do ninho vazio, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que deixar os filhos terem essa oportunidade de crescimento, de independência, é uma coisa fundamental para o desenvolvimento e para a felicidade deles. Aliás, esse senso de independência, de conquistar algo, de ver o produto do nosso trabalho no mundo, essa é uma habilidade, é uma necessidade de todo ser humano. Só que o que ocorre é que muitas vezes quando os filhos conquistam, começam a conquistar essa independência, os pais sentem como se uma parte deles tivesse saindo, tivesse sido arrancada. Eu sei o exemplo aí de uma amiga minha, ela é do Rio Grande do Sul, ela tem já 32 anos e ela morava com o pai e ela resolveu vir para São Paulo para tentar a carreira profissional dela, né? Isso aconteceu agora, faz poucos meses e o pai dela começou a sofrer muito com isso e colocar vários empecilhos, né? Falando que tinha uma questão de segurança, não ia dar certo, ela não ia ter onde morar, ela não teria como se organizar, ficava ligando duas, três vezes ao dia para ela e isso acabou gerando um conflito, uma sensação de sufocamento para essa minha amiga, né? E isso é uma coisa que, de fato, vários estudos mostram que pode acontecer, né? De fato, várias pesquisas no passado mostraram que esse momento dos filhos deixarem a casa pode ser um momento de muita angústia e precipitar quadros de depressão, quadros de alcoolismo e conflitos conjugais entre o casal. Mas a boa notícia é que alguns estudos recentes mostraram também o inverso, que esse momento pode ser um momento de aprendizado, uma oportunidade que os pais têm para melhorarem a parte profissional, para melhorarem conflitos conjugais e encontrarem outras formas de ter prazer. Então, qual que seria a estratégia, né? O ideal para evitar a síndrome do ninho vazio é a gente trabalhar antes dos filhos saírem. De que forma? Nós nos dedicarmos aos filhos e todo mundo que é pai, que é mãe, sabe que é uma conexão que não é racional, né? Algo muito sentimental, é incrível aquele carinho que nós recebemos, né? Aquela reciprocidade de afeto, aquilo é incrível. Só que é importante também para o pai e para a mãe tentar, né? Na medida do possível, ir colocando outras fontes de afeto na vida, né? Então, o afeto, a conexão social, eu falo para os meus pacientes, é como... Imagina uma árvore que tem vários ramos de raízes, né? É legal a gente ter várias fontes de conexões sociais saudáveis na nossa vida. Por quê? Porque se uma delas é ameaçada ou uma parte da raiz, um ramo, ele sofre uma turbulência, os outros ramos vão manter a nossa mente, a nossa estabilidade firme para continuar seguindo. Então, quanto mais conexões sociais, mais forte nós estamos e mais forte os nossos filhos vão sentir também essa nossa presença. Então, a ideia é, antes dos filhos irem, os pais já terem essas outras fontes de conexões sociais e também procurarem outros desafios, outros aspectos profissionais, outras fontes de prazer, né? Então, isso, né? O pai ter, os pais, o pai e a mãe terem essas outras fontes de prazer é importante. Agora, se o filho já saiu de casa, o primeiro passo é a gente aceitar que esse processo é natural. A gente brigar contra isso, em geral, isso causa muito sofrimento. Então, a aceitação é o primeiro passo. O segundo passo, uma estratégia é sempre lembrar-nos de focar em ajudar o crescimento do seu filho e da sua filha, né? Então, colocar atenção no crescimento deles. Eu sei que vai vir saudade, vai vir medo, insegurança, preocupação, mas a gente lembrar da possibilidade de crescimento que eles têm. O terceiro ponto é a gente não romper o contato totalmente, ou seja, a gente garantir que a gente vai ter contato com eles de tempos em tempos, através de contato telefônico, mensagens, videochamadas, mas cuidado pra não ser igual a esse pai da minha amiga que ficava sufocando, né? Com várias chamadas por dia, né? Então, mas ter, né, de repente combinar alguns contatos telefônicos por mensagem durante a semana pra que essa separação não seja tão abrupta. E o quarto ponto, que é muito importante, é que se esse sentimento de angústia ficar muito intenso, esse sentimento de falta de propósito, de falta de motivação pra fazer as coisas do dia a dia ficar muito intenso, é importante procurar uma ajuda especializada de um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, uma psicóloga, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aqui os seus comentários, né, falando aí o que vocês acharam, dando sugestões de outros temas, e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho